Agora são 3 horas 36 minutos, nós estamos aqui na programação na madrugada da TV Globo com uma informação que assustou toda a redação da TV Globo em São Paulo neste feriado do trabalho. A história é a seguinte, por volta da 1h30 da manhã nós recebemos informação de um grande incêndio em um prédio no centro de São Paulo, no Largo Paissandu, um local muito tradicional da cidade de São Paulo. As primeiras informações é que os prédios estariam, o prédio estaria vazio, mas com o trabalho dos bombeiros nós recebemos as informações, são primeiras informações que pessoas estariam dentro desse apartamento, o fogo se alastrou rapidamente, atinge neste momento, dois prédios e parte de um deles desabou. Neste momento, quase duas horas depois do início da informação que chegou aqui na redação, 50 carros dos bombeiros estão trabalhando no local, dezenas de bombeiros trabalham no local, há informações desencontradas ainda que pode haver vítimas. Nós estamos checando todas as informações, mas o incêndio está acontecendo então ainda neste momento em dois prédios no centro de São Paulo, no Largo Paissandu. Não sabemos ainda o número de vítimas, se pessoas morreram, porque os bombeiros estão trabalhando no local. Agora às 3h37min eu digo para vocês que a cobertura completa deste incêndio em São Paulo em dois prédios no centro de São Paulo, você vai ter no Hora 1 a partir das 5h da manhã. Até já!